Continua a decorrer o Madeira Piano Fest no Teatro Municipal Baltasar Dias, desde o passado dia 2 até ao próximo dia 10. Amanhã há concerto do duo italiano composto por Marco Schiavo e Sérgio Marchagiani, um dos duos mais prestigiados da atualidade, que apresenta um programa em que, além da conhecida fantasia de Schubert e uma sonata de Mozart, serão interpretadas 10 danças húngaras, obras emblemáticas para esta combinação. O Piano Fest termina com um concerto muito especial, o recital do mais recente vencedor de um dos mais afirmados e exigentes concursos para piano, o concurso internacional Paloma Ochea. O jovem pianista ucraniano Dmitry Chony interpretará obras de Brahms, Schumann, Liszt e Rashmaninov, levando o evento à sua culminação no dia 10. O Madeira Piano Fest é uma organização, Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira. O Teatro de Fantosches apresenta no Museu da Baleia do Canissal, Pinóquio na Barriga do Cachalote, terça-feira, 12 de novembro, às 3 da tarde. Inspirado na história do Pinóquio, o Teatro de Fantosches recria o imaginário marinho com personagens originais que nos leva a conhecer melhor espécies como boca de panela ou cachalote. A estreia será realizada no âmbito das atividades alusivas ao Dia Nacional do Mar, que se assinala no sábado 16 de novembro. Dia Nacional do Mar assinala-se no Museu da Baleia do Canissal, com a estreia do Teatro de Fantosches Pinóquio na Barriga do Cachalote, no dia 12 de novembro. No dia 14, inauguração da exposição temporária Museu da Baleia Conhecer o Passado e Perspetivar o Futuro. No dia 16, Behind the Sins, exibição do filme A Descoberta do Mar. Dia Nacional do Mar no Museu da Baleia do Canissal, um evento com o apoio da Câmara Municipal de Machico. Atenção do Mar no Museu da Câmara Municipal de Machico